A sua frente é mais gostosa do Brasil Você manda quem não viva pra você Como é que é? Quem souber cantar comigo assim Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafunar o cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até pra o cerveja Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Canta comigo assim E quando for Eu quero ouvir Antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim E quando for beijar alguém Pesta esse beijo em mim Mas antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Simbora, você manda aqui no vivo pra vocês E na guitarra Coelho Canta comigo assim Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Eu quero ouvir E quando for Pego sua toalha Testa esse beijo em mim Mas antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Aceito esse emprego Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Eu quero ouvir